E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone, dez vezes mais um vídeo e mais um vídeo de um kit novo pessoal Que também eu não trouxe pro canal, eu tava vendo alguns kits da MCPP, eu vi que teve a maioria que eu não trouxe Alguns que eu não trouxe no canal, e como o vídeo do feedback do kit ninja teve um feedback bom Eu me empolguei pra estar trazendo esse vídeo hoje pessoal, então já vai deixando aquele like grande Até pelo kit novo, vocês sabem que pra pegar a partida boa no hardcore games hoje em dia tá muito tenso Então vamos ver o que que dá aqui, não vamos ver o que que dá aqui, tem alguns cogumelos aqui Vamos dar umas pegadas nele aqui, se você me entende né, you know that I'm me E bom, o kit, eu vou até falar do kit, já tava esquecendo o novo kit, o kit novo pessoal se chama Kitrog Onde basicamente, vocês adoram quando eu falo onde basicamente né, parece a Maria Gabrielis, Gabrielps Onde basicamente pessoal, quando você, eu não tô de Monk tá pessoal, eu não tô de Monk O kit é aquela varetinha mesmo ali, aquela vareta incandescente ali, olha que vareta incandescente cara Quando o cara, vamos supor, se o cara é Viper, e eu clico, é bem que eu Monk com ele Ah não cara, tá, mas eu sei que você é time cara, mas sai daqui por favor, deixa eu pegar minhas madeiras em paz cara Por favor cara, tá, pelo jeito eu acho que esse cara quer ajudar Obrigado, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado cara por não me matar no vídeo Eu agradeço muito mesmo, você é um ótimo inscrito, por isso que eu não vou lhe trair Eu vou tirar um print com ele, troco e eu vou mostrar o kit pra vocês como é que funciona Ó, o kit é o seguinte ó, a varinha de incandescente tá aqui, eita tem um cara aqui cara, tem um cara aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Desabilitei o kit dele, desabilitei o kit dele, qualquer kit que ele for agora, qual kit o cara era? O cara era Jump, ou seja, se eu desabilitei o kit dele, ele não... Ai tem um cara aqui véi Caraca véi, eu não queria matar esse cara mano, esse cara tá se tendo tão legal comigo véi Tá, eu vou fazer time com esse cara porque eu gostei desse cara véi Se eu clicar no cara, agora é porque tem um cooldown, mas se eu clicar no cara, ele vai meio que desabilitar o kit dele Então tipo, quando o cara veio e eu cliquei nele, ele desabilitou o kit dele, tá ligado? Ou seja, ele não vai conseguir usar aquele kit por 30, eu acho que é 30, 10 segundos, eu não sei quantos segundos são Mas, deixa eu ver aqui ó, quando eu falar já, você tenta usar seu kit Vou fazer o seguinte, eu vou clicar no cara e ele vai tentar usar o Gladiator em mim Pera, 3, 2, 1 Ó, tenta Deu pra usar? Valeu, boa E tipo, velho, esse kit é muito bom porque tipo assim, se tiver um Madman, você clica no cara, tá ligado? O cara não é mais Madman, todo kit é bom se você souber usar, velho Mas tudo bem, eu vou fazer time com esse DJ, velho, porque vai ser sacanagem, velho Ah, cara, não dá pra fazer time, velho Não dá time, velho Eu vou tirar print com os caras, velho Mas não dá time, eu só fiz time com esse DJ porque ele me ajudou muito aqui, velho Ele me ajudou pra caramba mesmo, mano Ah, mas é sem correr, né, fi? Nossa, velho, eu ia morrer, mano Eu não tinha sopa mais, fi E eu acho que eu já posso usar minha vara de incandescentes aqui Eu varo vara porque tipo, a tradução é vara, velho Ah, não, e eu cliquei Outra coisa, pessoal, vocês puderam ver que eu mudei um pouco de textura Essa textura é a do Budokan, pessoal E ele provavelmente vai estar fazendo vídeo no canal dele Então quando sair algum vídeo no canal dele Eu vou também estar fazendo no meu Mas ele ainda só liberou pra mim Porque eu sou muito foda, né? Vocês sabem que eu sou muito lindo, muito gostoso Vocês sabem que tipo, ah Já que o clone é muito lindo e gostoso Eu vou liberar a textura pra ele Porque, né, velho, ele é lindo, mano Tem que liberar a textura pra ele Então, tipo, foi por isso que ele liberou, tá ligado? Porque eu sou lindo e gostoso, cara Essa textura é boa porque é 8x8, pessoal E tipo, não laga nada, tá ligado? É easy, velho Não laga nada, velho Aí eu vou dar um lag aqui no meu PC De... Tá ligado? Tá pra cá, ó Tá aqui o cara, ó Eu vou desabilitar o kit dele Desabilitei Logo O cara tá mó lagado, velho Não sei nem qual kit esse cara é, velho Nossa, o cara é bom O cara matou meu amigo, fi Sai daqui, ô O cara matou meu amigo, fi Como assim, mano? O cara é... O que aconteceu aqui, mano? Mas o kit tá desabilitado O cara não tá conseguindo... Matei Caraca, o cara tinha muita sopa Que delícia, cara Ah, mano Ô, DJ, véi Ah, mano, que pena você morreu, velho Não deu pra ajudar Foi mal, tava sem sopa E eu ia morrer também, velho Eu te deixei, cara Desculpa, mano Ah, mano Fiquei triste agora Porque o DJ morreu, fi DJ... Coloca nos comentários, véi Coloca nos comentários Hippie Se você tá vendo esse vídeo até agora Coloca Hippie DJ, véi Hippie DJ, mano Coitado do cara, mano O cara me ajudou a partida toda, véi Eu deixei ele na mão Mas que ia morrer, mano Mas não deu, véi Foi mal, mano Mas, galera Eu não costumo... Eita, tem um cara aqui, cara Tem um cara aqui, véi Tem um cara aqui Morreu Morreu, morreu Boa Caraca, véi A partida tá muito boa, mano Mas eu preciso de madeira, véi Eu preciso de madeira Cadê as madeiras aqui, fi? Bora lá Full ferro aqui, fi Beleza, full ferro Deixa esses ferros aí pra quem quiser pegar aí Porque é nóis, mano Tamo full sopa E bom Véi Caraca, que sorte, mano A gente tá encontrado esse cara aqui, véi Mas mesmo assim, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Quando algum cara estiver vindo Eu pego a vara de cadecento aqui Essa power alguma coisa Power hand No caso seria poder da mão, né? E tiro o kit do cara Ou se não for trap Sei lá, né? Vai que o cara seja trap E eu me lasco aqui, véi Aí eu tiro... Mesmo eu não sobendo o kit do cara Eu tiro o kit do cara Eu acho que ele tá debaixo da terra, véi O cara tá aqui em cima Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui Desabilitei o cangaro dele Desabilitei o cangaro dele Ah, funcionou, véi É durante... É durante 10 segundos que... Que o... Se eu não me engano Tem um cooldown também Você clica, o ruim é isso Ó, o cangaro tá ali em cima, ali, ó Eu não sei se é esse cara aqui Ele que quer print, véi É ele que quer print, ele que quer print, ok Ele que quer print sim Eu vou dar o seu print, cara Eu sou amigo, véi Aí, tira seu print, cara Matei, boa Eu tive que desabilitar o cangaro dele, véi Porque senão ele ia fugir com o cangaro dele, tá ligado E eu tinha 10 segundos de... De... De tentar matar ele, tá ligado Então foi uma boa Mas tudo bem Cara, eu espero que não tenha traps, véi Eu não espero que não tenha traps Falta quantas pessoas aqui? Quantos caras? Faltam 4 players Aí iniciou o fish O fish é 4076 4076 Tem um cara vindo pra cá Aqui, ó Ah, eu não faço o time, véi Foi mal, mano Não quando eu tô gravando Foi mal, desculpa Tem um outro cara aqui Ok, ok 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 O cara quer print? Eu vou... Vou dar print, ok Eu vou dar print, cara Só porque você tem a skin do Budokan, cara Vem aqui Eu vou dar print Eu dou print, cara Eu sou amigo, véi Tô meio desconfiado dele Vem aqui Ah, ele é cangado Ele devia ter desabilitado o kit, véi Ele devia ter desabilitado o kit Não, fi Tá, eu vou pro fish Fish é... 5050 aproximadamente Vamos lá Se eu não me engano é pra cá Pra cá nessa direção aqui Ah, barra help Eu acho que tem eu Eu e mais dois players Acho que dá pra vencer essa aqui, pessoal Então vamos lá Ó, 70 Aliás, 40 70 Mas vamos lá Eu devia ter desabilitado o kit, véi Mano Ele ia ser muito bom, véi Eu devia ter desabilitado aquele kit Porque o cara não ia saber o que ele ia fazer, tá ligado? Mas tudo bem Vamos lá Vamos pro fish A gente espera os caras lá Pega os fish É nóis, véi Os fish estão aqui do nosso lado aqui Tem um cara ali, ó Tem dois caras ali, ó Tem dois caras ali, ó Ah não, véi Matei um Só falta aquele cangaro lá, véi Só falta aquele cangaro lá Eita, o cara tá próximo O cara tá próximo O cara tá próximo, hein O cara tá ali em cima ali O cara é can... O cara é kangaroo, véi Deixa eu matar logo ele aqui Se eu matar ele, eu venço Então Tanto vai saber se eu... Matei GG GG, pessoal Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu tô trazendo partidas muito épicas Que eu nem imaginava que ia trazer pro canal É... Eu peço a vocês Que deixem o seu like E seu favorito Pra tá ajudando na divulgação, pessoal Ah... O vídeo vai ficando por aqui Minha crash travou Que lindo Ah... Deixa o seu like Porque... Mano, vocês sabem que é muito difícil Eu tá pegando partida boa Então deixa o seu like Porque é muito importante Pra divulgação desse vídeo Muito obrigado Valeu E falou